A Batalha da França Caros amigos, bem vindos ao episódio número 32 da série A Batalha da França. Nesta série, acompanharemos diariamente o desenrolar de uma das batalhas mais importantes da primeira fase da segunda guerra mundial. 10 de junho de 1940. Neste dia, a Batalha da França entrava no seu trigésimo segundo dia e Paris era declarada Cidade Aberta. O termo Cidade Aberta servia para identificar cidades nas quais a resistência armada tinha cessado. O que era útil para evitar bombardeios e ataques inimigos. Com Paris completamente abandonada pelo governo francês, os exércitos alemães continuavam na sua corrida em direção ao sul. Na costa francesa, a 7ª Divisão Panzer de Erwin-Hommel seguia a toda velocidade e neste dia, entrava na Normandia. A mesma região, que quatro anos depois seria assaltada pelos aliados no dia D. E do outro lado do país, a oeste de Paris, a 1ª Divisão Panzer, uma das três divisões Panzer de Heinz Guderian, era atacada por 86 blindados franceses, pertencentes à 3ª Divisão Francesa de carros de reserva. O ataque francês, concentrado na região de Jeuneville, apanhou o flanco desprevenido de Guderian, com os blindados franceses avançando mais de 5 km. Apesar do sucesso do ataque, os franceses foram obrigados a recuar, empurrados para trás, graças aos precisos e mortais ataques aéreos alemães. E na costa francesa, decorria neste dia, outra operação de evacuação, quando mais de 14 mil soldados aliados, franceses e britânicos, foram embarcados em navios e enviados para Cherbourg, na ponta norte da península de Cotantin, da Normandia. Jornandia.